E é DJ Yuri Castro, hoje é dia de faturar, hein? Ouça o Zanpita aí, molecote Chegou o sorveteiro pra refrescar a mulherada Vem, vem, vem dar uma degustada O meu piccolo é gostoso, tem um creme de leite Vem, vem, degustar o meu sorvete Aqui na praia, o meu sorvete Ele é muito conhecido, vem todo tipo de mulher Vem matar o calor comigo aqui na praia O meu sorvete, ele é muito conhecido Vem todo tipo de mulher Vem matar o calor comigo Eu disse, vem, vem, meu sorvete é um perigo Vem, vem, chega até a fazer pio Vem, vem, meu sorvete é um perigo Vem, vem, chega até a fazer pio Filho, filho, chega até a fazer pio Filho, filho, chega até a fazer pio E aí, DJ Júlio, tamo junto, tamo junto mesmo Essa parada aí, né? É DJ Júlio Castro, hoje é dia de faturar Ó o Zanpita aí, molecote Chegou o sorveteiro pra refrescar a mulherada Vem, vem, vem dar uma degustada Meu piccolo é gostoso, tem um creminho de leite Vem, vem, degustar o meu sorvete aqui na praia O meu sorvete, ele é muito conhecido Vem todo tipo de mulher Vem matar o calor comigo aqui na praia O meu sorvete, ele é muito conhecido Vem todo tipo de mulher Vem matar o calor comigo Eu disse, vem, vem, meu sorvete é um perigo Vem, vem, chega até a fazer pio Vem, vem, meu sorvete é um perigo Vem, vem, chega até a fazer pio Filho, filho, chega até a fazer pio Filho, filho, chega até a fazer pio E aí, DJ Júlio, tamo junto, tamo junto mesmo Essa parada aí, né? É DJ Júlio Castro O gente é dia de faturar Filho, filho, tamo junto, 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 tamo junto,